Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Então, que tal você conhecer o mundo sem sair de casa? É isso aí, muito bem, isso é possível sim. A gente tem um aplicativo, conheça então agora um aplicativo e um site chamado Hablo. Isso aí. Ele é um site onde você vai poder saber, conversar com pessoas de países diferentes e também interagir com eles, saber quais são as culturas deles, saber o que tem de bom, o que tem de ruim. Ou seja, estar conversando com um povo totalmente diferente, de uma forma, e esse aplicativo tem um aplicativo e o site totalmente de forma gratuita. Vamos lá então para mim mostrar para você como que funciona. Eu vou estar mostrando para você pelo meu site, mas também tem um aplicativo. É só ir na Play Store e digitar Hablo. Bem simples, mas vou estar deixando na descrição do vídeo para você achar bem simples o nome do aplicativo e depois encontrar fácil para baixar. Ou também o site para que você possa acessar. Também se você preferir, via site. Vamos lá então. Muito bem então pessoal, estou aqui no computador. Quero mostrar para vocês uma prévia de como funciona o site. O site é Hablo. E aí depois fica a vontade e critério de cada um. Depois que se tiver interesse, é claro, conhecer um pouquinho mais sobre esse site. Lembrando que também tem um aplicativo deles. Então aqui você pode ver o branqueamento. Em primeiro lugar, as pessoas que você conversou por semana e tal. Ao vivo são as suas viagens que você vai fazer. Se eu clicar aqui então, vamos decolar para algum país. E as mensagens aqui ficam as mensagens das conversas. Que você conversou com algumas pessoas ou que elas te chamaram para conversar. Aqui você vai fazer uma pequena configuração. Onde tem o guia de viagens. Todo mundo, para viajar o mundo todo, então gratuito. E aqui os seus guias. Se você deixar aqui ambos ficarem gratuitos também. E os demais são pagos. Bem tranquilo, né? Então aqui é para você ver videozinhos de pessoas que participam também já. Então você pode clicar ali e também interagir com essas pessoas. Dando dois cliques neles. Então aqui você vai passando para frente e vai mostrando mais pessoas que participam do Hablo. São pessoas de todo o país aí, né? De vários países como você pode ver aqui no cantinho. Então se você quiser interagir com alguma pessoa, você simplesmente vai dar dois cliques em si. Beleza, então. Vamos voltar. Então vamos mostrar aqui como é o funcionamento deles. Eu vou clicar aqui então para mostrar para qual país nós vamos parar agora. Procura do seu destino. Nós vamos para a Índia. Então aqui vai mostrar uma pessoa que foi encontrada lá e tal. E você pode aqui estar conhecendo um pouco mais sobre essa pessoa, conversando sobre ela e sabendo sobre as tradições deste país, né? No caso. Então você pode chamar para conversar o tanto quanto ela também pode te chamar para conversar, né? Vendo o interesse de umas das partes, vai abrir a opção de você adicionar como amigo, tá? Então vamos aqui para um próximo destino. Eu não quis conversar, então vamos para um próximo destino. Então, pessoal, vocês podem ficar aqui navegando e conversando com pessoas que com certeza sempre vai ter alguma pessoa que vai cair aí e vai começar a puxar assunto contigo. Ou você também pode puxar assunto com essa pessoa para estar conhecendo aí um pouco mais sobre o país dela, estar trocando aí alguma ideia e tudo mais, né? Então esse aqui é da Algélia, né? Então aqui já mostrou o destino, quantos graus estão lá. Então se você quiser pular essa conversa, não quiser ficar aqui para conversar, por exemplo, você só vai clicar aqui em cima nesse botão. Então ele já vai procurar um próximo destino. Bem simplesinho e bem fácil, né, pessoal? Então, pessoal, o videozinho de hoje, queria deixar então esse site, lembrando que tem um aplicativo também, vou estar deixando na descrição do vídeo, né, o programa e o site Hablo, para que você conheça e troque ideia e conheça aí o mundo conversando, sabendo as tradições de mais pessoas. O vídeo de hoje, então, eu espero que você tenha gostado, pessoal, desse vídeo. Se gostou, já deixa seu like e se inscreva com certeza no canal, toda semana tem vídeos novos. Amanhã tem mais vídeo e vamos que vamos. Grande abraço, tchau, tchau.